I'll tell you what I know, what I know, what I know Japa, japa, nem vou repetir Se eu estou perdendo a linha Escuta esse papo aqui Se não gosta do jeito que eu danço, foda-se, foda-se Se não gosta da roupa que eu bicho, foda-se, foda-se Se não gosta das minhas amigas, foda-se, foda-se Se não gosta do baile que eu curto, foda-se, foda-se Já falei, vou repetir Se eu estou perdendo a linha Escuta esse papo aqui, foda-se, foda-se, foda-se A porra da buceta é minha Foda-se, 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 foda-se A porra da buceta é minha Foda-se, 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 foda-se Japa, japa, nem vou repetir Se eu estou perdendo a linha Escuta esse papo aqui Se não gosta do jeito que eu danço, foda-se, foda-se Se não gosta da roupa que eu bicho, foda-se, foda-se Se não gosta das minhas amigas, foda-se, foda-se Se não gosta do baile que eu curto, foda-se, foda-se Já falei, vou repetir Se eu estou perdendo a linha Escuta esse papo aqui, foda-se, 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 foda-se A porra da buceta é minha Foda-se, 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 foda-se Foda-se